O sonho de gente humilde é de poder trabalhar Homem simples quando sonha em sua terra cultivar Bom, aqui na TNTV estamos começando mais um papo Agora não de estúdio, papo de cinema Esse é o assunto que nós vamos conversar hoje com Clayson Simeone e também Ari Florentino Nós vamos falar sobre a realização de um curta-metragem Sonhos de Caculé Esse com certeza será um nome muito conhecido aqui em Presidente Wenceslau Com essa produção genial dessa dupla e um grande elenco Que fizeram parte da realização desse curta-metragem Que vai participar da mostra aqui no estado de São Paulo E nós vamos conversar justamente sobre isso Haverá um lançamento aqui em Presidente Wenceslau E também esse Circuito Cultural Paulista Onde haverá essa divulgação Clayson, muito obrigado por conversar conosco Obrigado a você Por nos receber num ambiente tão bacana Como todo mundo pode perceber Nós estamos rusticamente num dois cenários Feito, composto para esta história A qual nós vamos conversar com eles Bom, Clayson Diante de tantas ideias, diante de tantas coisas Houve então aí o nascimento, o surgimento dos sonhos de Caculé Conte-nos um pouco a respeito É, a ideia na verdade surgiu há uns dois anos atrás Quando teve o mapa cultural paulista em Junqueirópolis E a gente assistindo lá os vídeos A gente, o Ari, a gente sempre quis fazer alguma coisa junto Falou assim, o Ari, a gente consegue fazer isso daí A gente falou assim, ah A gente viu que os filmes daquela época eram filmes assim Relativamente simples Pô, a gente consegue fazer Pô, então vamos fazer Vamos fazer Aí ele veio com Ele tinha um conto Tinha um conto, não Ele tem um conto Os sonhos de Caculé E a gente sentou para escrever o roteiro Em cima do conto E aí que nasceu a ideia Que nasceu a iniciativa de fazer o curto E você já é um cara que já gosta da área de videografismo Enfim, não só do videografismo Mas também do vídeo em si Do documentário e coisa e tal Quer dizer, uma realização pessoal também, Clássio? Nossa, espetacular A gente sempre teve ideia assim Sempre teve a vontade Mas faltou aquele empurrãozinho Faltou as pessoas certas Faltou a ideia certa Então surgiu, foi assim Aparecendo tudo de forma tão clara De forma que não teve como falar Não, não vamos fazer Foi assim um negócio E o fato de a gente fazer Visando o mapa cultural Ele deu para a gente uma data Até essa data tem que estar acabada Então foi assim Aquele deadline para a gente Não, tem que fazer Vamos fazer Vamos filmar Vamos escrever Vamos Cadê o pessoal, o ator Cadê Então aí a gente achou o pessoal Conseguimos fazer em tempo hábil E enviamos Mari, dentro do roteiro Da história Conta-nos um pouco a respeito Da criação em si Que na verdade Sendo uma história Um roteiro adaptado Para esse tipo de trabalho Não deixa de ser Uma grande realidade Principalmente da nossa região Sim, como foi dito pelo Clayson Eu na verdade escrevi esse conto Para atender o mapa cultural paulista Nesta edição de 2015 e 2016 E como a exemplo dele até Era um sonho também Fazer algo nesse sentido E especialmente Para este vídeo Foi que eu escrevi Sonhos de Caculé Que conta a história De um casal Da Bahia Que vem para a nossa região Aqui para o Oeste Paulista Mais precisamente Para a nossa cidade Em 1958 É exemplo de todos os demais Migrantes Para, enfim Buscar uma vida melhor E tendo isso Como base Foi que eu escrevi O conto E que maravilhosamente Perfeitamente Esses meninos Clayson dirigindo Caio Na câmera Enfim O Edgar Na edição Essa coisa Muito bem Desenvolveu esse trabalho Então era também Sem dúvida Um sonho para mim Fazer algo nesse sentido De preferência De época E aí encontrei Aqui o Clayson Um amigão Fizemos uma grande amizade Nesses últimos anos Veio Surgiu a ideia Vamos fazer Como ele próprio Disse também Tínhamos prazo Para isso E esse prazo Foi sem dúvida O grande motivador Para que nós Realizássemos Está aí E passaremos Em breve A disposição De todo O Clayson Diretor Diretor Então Então Desde o início A gente encarou A gente encarou A gente encarou isso Como um desafio Então a gente Tinha que encontrar As pessoas certas Que aceitassem O desafio Porque é uma coisa Que não envolve dinheiro É uma coisa Ao contrário Se gasta dinheiro Porque tem De ir de uma cidade Para outra Tem o equipamento Tem o figurino Tem a maquiagem Então A gente tinha que encontrar As pessoas certas Para elas poderem Não Eu vou fazer Pela cultura Pela cidade Pelo amor ao vídeo E então A gente encontrou A gente foi até O Caio O Caio O Caio também Um parceiro Que sempre quis Fazer alguma coisa junto Ele aceitou na hora O Edgar Para fazer a parte De áudio A parte de edição Aceitou na hora E aí a gente Correu atrás Dos atores O Ari A gente foi Em escolas Né Ari Em busca Em busca de atores A gente foi Em Igreja Para poder achar As pessoas certas E a gente achou Assim Foi uma luta Porque muitos Ou não tinham tempo Ou Não tinham perfil Não tinham perfil E a gente conseguiu Achar no tempo Assim Tempo limite E A maquiadora A Laísa Que entrou Para fazer a maquiagem Fazer a caracterização Deles Então foi assim É A partir do momento Que eles aceitaram O seu Ari Correu atrás Que a gente fez Uma parte Da locação aqui Uma parte Foi em outra Chácara vizinha E uma terceira Ainda Lá Na No trevo de Piquerubi No trevo de Piquerubi Saindo para Traceno Isso Então a gente conseguiu As locações Isso aqui na cidade Fora as filmagens E Epitácio E lá em Paraguaçu Então foi assim Uma movimentação enorme Para poder chegar Ao resultado Que a gente chegou Bom E diante disso Também trazendo A caracterização Daquela época Levando Quer dizer 2015 Para 1952 Isso 58 O período De 1958 A 1964 Mais precisamente E como possível Essa caracterização Dentro daquilo Que o Clayson Já falou Levar Conseguir transportar Uma época Como a nossa Para aquela época Entre 58 E 62 Como disse O próprio Clayson Foi um desafio Também Fazer essa caracterização Fazer Voltar Essa época Esse período Foi um desafio Mas nós conseguimos Acho que conseguimos Clayson O trabalho em si No final Como é que vocês viram O resultado dele A produção Propriamente dita Ok Assim Como nenhum de nós Nunca tinha feito isso A gente sempre teve Assim A gente fez Algumas outras coisas Que não foi Um filme Um curta Então O fato de a gente Nunca ter feito Gerou um resultado Acima do que a gente Estava esperando Quando a gente Viu o resultado Final pronto A gente falou Lógico que não é Estar longe De ser uma Obra prima Entendeu Mas Para a gente Isso foi um resultado Acima A gente aprendeu muito Erros Existem Alguns erros Lá dentro Que Agora que a gente Enxergou Mas foi Uma A faculdade Que isso não vai acontecer Novamente nos outros Que a gente Quer fazer outros O nosso Inclusive O nosso intuito é Fazer com que as pessoas Fazam mais curtas Aqui na cidade Não só curtas Ou longas também Mas que as pessoas Façam E explorem Essa parte de vídeo Aqui na nossa cidade Dentro da obra Daquilo que foi escrito Quer dizer Narrando A vida do nordestino Aqueles que deixaram O nordeste Tentando uma vida nova Vieram para a nossa região Qual a colaboração Disso tudo Culturalmente Para a nossa região Fazer com que Cada cidadão Venceslauense Na atualidade Entenda Por que passaram Os migrantes Principalmente Os brasileiros Que vieram De outras regiões Temos como exemplo O próprio nordeste Que enviou Muita gente para cá Então Essa colaboração As pessoas vão Se identificar Muitas delas Ah, meu pai Veio da Bahia também Sabe Isso já aconteceu Conosco Na breve Apresentação Que fizemos Desse trabalho Já houve Essa identificação As pessoas Dizendo Olha O meu pai O meu avô Enfim Veio do nordeste Mas é isto Fazer com que O Venceslauense Da atualidade Saiba Como foi Aquele passado Vivido pelos Seus avós Tios E assim Pessoas que de uma certa forma Contribuem Fazem parte também Da história da nossa região Construíram Mesmo não sendo filhos Porém Aqueles que acabaram Adotando É Que as pessoas Entendam também Assim Eles saibam Que a gente está aqui Hoje Por causa disso Então eles É um conhecimento Da história Para saber O porquê Que a gente chegou Até aqui Dessa forma A cidade está dessa forma A região está dessa forma Bom Clayson Agora Depois do projeto pronto Mapa cultural paulista Mas também Outras programações Principalmente A vinculação Desse trabalho Aqui para a nossa cidade Para a nossa região Para todos poderem conhecer Fala-nos um pouco agora A respeito Da apresentação Desse trabalho Isso A gente então Vai ser na quinta-feira Dia 23 Vai ser o lançamento Oficial E dia 24 Já vai estar na internet Para que todos possam ver Mas a gente quer dar Uma experiência De cinema Uma oportunidade Para todo mundo Poder assistir o filme Como se fosse Em cinema Então Além Dessa Do dia do O lançamento A gente vai Fazer outras sessões Fazer outros Agendamentos Aberto A população Para que todos Possam assistir Ir lá E conferir o filme É Em telão Né Numa tela Não simplesmente Na internet Com som bom A tela boa Imagem boa Então a gente Fechado Fechado a convidados Então Autoridades Imprensa Os familiares De quem fez Para poder apreciar Aí nós vamos soltar Outras Outras datas Aberta ao público O público chegar E poder assistir E nós vamos E nós vamos também Correr As cidades Para que Porque é uma história Que apesar de se passar Aqui Em Venceslau Ela conta uma história Da região Então para que a região Eu possa entender Esse fato Que foi um fato Obscuro Mais Que aconteceu E que poucas pessoas Têm O conhecimento Aqui na nossa Região Muito bem Então sonhos de Caculé Nesse dia 23 Haverá o lançamento Oficial Depois estará disponível No Youtube Para a galera Poder assistir Com datas Também agendadas Para mais Veiculações Possivelmente No Amfiteatro Nelson Reis Oberlander Aqui de Presidente Venceslau Exatamente Bom e vamos torcer Para que no mapa Cultural paulista O nome de Presidente Venceslau Possa chegar ao topo Com a excelência E o brilhantismo Do trabalho Que vocês realizaram Exatamente Obrigado Clayson Obrigado Arino Nós que agradecemos Você então Curta nosso vídeo No Youtube E se inscreva Em nosso canal SETM TV Papos e conversas Como essa Você vai ver Sempre aqui conosco Grande abraço Obrigado pela sua atenção E aí Obrigado.